Uma universidade de portas abertas, tudo pronto nas sete unidades da Unipar para um dos seus grandes eventos anuais que mais aproximam estudantes da instituição. Venha para a Unipar Aberta e faça um tour pelos ambientes acadêmicos teóricos e práticos dos cursos de graduação. Esse ano tem novidades e prêmios para os participantes. Confira no site as datas do evento em cada unidade universitária. Legenda por Sônia Ruberti